Fala, Landinho! E aí, Landinho? Aqui, ó, profechou, vando de Luxemburgo, tá certo? Como é que cê tá? Que que eu quero? Ué, ué, você que me ligou, não foi você? Ué, como você não me ligou? Ué, eu tava... Até falei, vou ligar no Fescan, né, pra mandar baixo pra ele. Eu vi o número 021 me ligando aqui no bina aqui do celular. Falei, com certeza, 021, número que eu não conheço. Com certeza, Landinho, porra. Não era você, não? Puta, que merda. Eu digo, ó, porra, é mesmo. Certeza que não era você, ele tava fazendo piada comigo, porra. Não é? Tá certo? Bom, então, porra, então tá certo. Como é que tão as coisas aí? Tudo bem? O Champaoli tá indo bem, né? Caiu? Ué, o Champaoli foi demitido já, rapaz? É mesmo, rapaz? Olha, eu não sabia. Não, eu não sabia porque eu não tô acompanhando mais, né? Pedi pra sair do Corinthians lá, não tava muito bem, eu tô tranquilo, tá certo? Eu não tava achando... Bom, assim, ó, já que a gente tá conversando, de ter essa amizade, né, eu tenho essa experiência de futebol, você me respeita bastante. Desculpa falar, Sérgio, não queria eu falar nada, não. Mas eu acho que vocês estão precisando de um... Como é que eu falo? De um técnico com muito mais experiência. Ancelote? Não, não, não é Ancelote. Como é que eu posso falar? É uma... Algum técnico brasileiro mesmo, sabe? Que já tem treinado um time grande da Europa. Que Felipão, porra. Felipão tá no galo, tá muito bem, que trabalho vistor. Não, não é o Felipão que eu tô aqui no G. Na verdade, nem ninguém aí específico, né? É só um projeto que eu poderia... Deixa eu ver. Alguém que já tenha ganhado muitos títulos brasileiros, sabe? Um técnico regenha, um técnico divertido, tá certo? Um técnico que tem um nome de holandês pro jogador respeitar. Isso, de holandês, é tipo Van, Van, Van Gaal. Van Gaal é holandês, não tô falando Van Gaal. Vamos lá, é Van, 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 Valdemar? Seu Valdemar? Mas é Van, eu falo de Van, ele tá falando Valdemar. Que Seu Valdemar, porra? Van de Lê, Luxemburgo, cacheta! Não, não, eu falei, eu vou pra Luxemburgo, cacheta. É, eu tô indo viajar de férias, é isso, tô indo viajar. É que eu fiscar um pouco a cabeça, tô tranquilão, né? Não tô pensando em um projeto agora. Tô indo viajar, tranquilo, pra Luxemburgo, né? Na Europa, tá certo? Bom, tá bom. Olha, eu vou deixar meu celular ligado, né? Não quero trabalho nenhum, mas tá ligadinho lá. Eu tô com um cartão internacional, aquele cartão de memória. Então, pega em qualquer lugar, qualquer hora do dia pega. Vai que você precisa de um conselho? Ah, conselho, né? Você é conselhinho. Aí você liga pro Van de Lê, né? Pro seu técnico, conselho, conselho, pode ligar pra mim. E assim, a minha passagem volta nem tá comprada. Eu volto na hora. Não, eu digo, volto na hora se acontecer alguma coisa aqui, né? Nas minhas coisas aqui, meus projetos que eu tenho aqui, não tô nem falando nada, tá bom? Precisa trabalhar? É mesmo? Então vai lá. Tá bom? Grande abaixo pra vocês aí. Boa shot aí no projeto, tá bom? Landinho, ó. Seu lá tá ligado, hein? Seu lá tá ligado. Abaixo. Tamo junto. Canal do Rudi, arroba Rudi Landuti.